Espere, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O rádio das manhãs cobrindo as flores O raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém da vida E apenas sou mais um que se perdeu Pega a viola e a sanfona que eu tocava Deixou bonitinho a frente e matou um fogão Tu não tem lenha e o maluete na varanda Arrume tudo, pai querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falam quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei a mãe, querida Nas lições da vida eu aprendi Que eu venho procurar aquele instante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pega a viola e a sanfona que eu tocava Deixou bonitinho a frente e matou um fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, pai querida O seu filho vai voltar